Então vambora. Rapada na tabua. E aí Já me falem como é que está o áudio de começo aí mano. Jax já está indo, Jax já está indo, ok? Jax já está indo. Cacá de ir embora. Jax já está indo. Jax já está indo. Jax já está indo já. Jax já está indo. Ela está indo. Jax já está indo. Jax já está indo. Jax já está indo. Jax já está indo. 재ца me. Você pode pegar a kill? Karma, Karma, você pode combater ou não? Eu não posso, eu não posso. Eu não quero perder a counter, galera. Eu posso começar a mover, eu posso começar a mover. Vê minha posição, eu vou mover, ok? Os W do Karofa aqui não tem flash. São os melhores. Eu vou em, eu vou em, vocês podem lutar. Eu vou em, eu vou em. 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 Eu vou em. Eu vou em. Be careful, Kuri. Nós estamos em. Nós podemos olhar, tem a change-up? Eu posso ir aqui. Eu posso ir, eu posso ir. Eu vou em primeiro, eu vou em primeiro. Eu vou em primeiro, eles não podem lutar, ok? Vocês podem matar? Eu tenho a heal, eu tenho a heal. Não perder, não perder. Não perder, não perder. Mas ele morre. Eu posso slow, eu posso slow. Eu vou em primeiro. Eu vou em primeiro. Eu vou em primeiro. Eu vou em primeiro. Olha esse cara. Nossa, gente. Essa fight aqui nós temos que ver. Por que que o Jinkedo não foi, gente? Essa fight aqui... Me deixou com a pulga atrás da orelha, mano. Olha que fight perfeita. A porra do meu loto fazendo barulho. Alguém me honrou, mano. Oh my god. Meu caçadinho me honrou. Calma aí. Eita! Esse é velho. Oh, Shinzal voando pra puta que pariu. Jax lá no bot. Weiser achou o Jax. Vamos ver. Lusha, 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 Lusha. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá. Keep going, keep going, keep going. Keep going. Não, 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 não. Jack's behind, Jack's behind. Be careful. He's out, he's out, he's out. He's out, he's out, he's out. He's back and he's out. Cara... Nossa, isso aqui me incomodou muito, mano. Por que tem tantas variações de coisas diferentes que o Jinkedo pode fazer pra ganhar essa fight, mano. Tipo assim, o Red Bert... Aqui, ult da Ashe, tá? Lusha, 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 Lusha. Aí, ult do Varus. O Red Bert, ele vai ficar perto da ult do Varus agora. Red Bert tomou ult do Varus. Cara, se o... Mano, aqui, o Jinkedo chegou melee. Pum, já ulta o Red Bert pra cima do time dele. Tá? Ulta o Red Bert pra cima do time dele. Flash, hit no Root, tá ligado? Acabou. Já matou duas pessoas. A fight já fica 5v3 de novo, tá ligado? Com o Jax chegando. E dá pra ganhar, mano. E dá pra ganhar o Caçante no ult ainda. Tem Ghost. Tá ligado? Mano, caralho, véi. Não entra na minha cabeça perder essa fight, véi. Cara, inexplicável. Ele tomou um Q da Karma? Não, não foi isso, mano. A Karma vai isolar o RQ aqui em cima ainda, guys. Aqui, ó. Karma deu RQ. Ó, o RQ errou. E o Jinkedo avisou, ó. Karma sem Mantra. Tá vendo? E qual que é o problema? Se a Karma erra o RQ, o cooldown do R dela fica muito alto. Entendeu? Então ele errou o RQ, mano. Free fight! Cabo! Let's go! Luta aí, Luta aí, Luta aí! O Lucian é luta aí! Não, não cliques, não cliques! I like! Ele vai, ele vai, ele vai! Em seguida, calma, calma, pessoal. Eu luto! Não, 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 não. Não, 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 não não. Ex, beyond! Ex, behind, ex, behind! Ex, behind, ex, behind, ex, behind. Ex, behind, ex, behind! Ah, Nguyen, Nguyen! Estou indo, eu posso ir embora? Ash não flash, eu estou jogando Ash não flash também Você está solo, Robô? Tô aqui, tô chegando, mas vem Caetano Eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar 2 segundos Eu vou lutar, eu vou lutar Barron, Barron, Barron Barron, Barron, Barron O que? O Robô, mata o cara Viada Que cara troll, mano Eles me engajam? É muito bom, é muito bom É muito bom, é muito bom Barron, 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 Barron Não ult, não flash, Ash Eu vou lutar, eu vou lutar Ok, ok Vamos lá, vamos lá Eu vou lutar, Barron Barron, Barron, Barron Lusha não ulti Lusha não ulti, Lusha não ulti 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 É bom, é bom, é bom, é bom Eu só quero marcar Jax, ok Wizer Eita, treta Treta Marcar Jax Lusha não ulti Vários podem ulti Lusha não ulti Lusha não ulti Lusha não ulti Mas por que que eles fugiram mano O Jinkedo tem ulti Os cara ta 5v4 mano Mas time de puta velho Com todo respeito mano Ta 5v4 essa porra tio Mano que que é isso Ta todo mundo fogar pena bem mano Lusha não ulti Cara não da pro Jinkedo ulti Os cara pra longe Eles fightar O Wizer não da W na bolha da Nami Lusha não ulti Lusha não ulti Não da W na bolha da Nami Toma a vida inteira aqui de graça Tem que ver deduro, tem que ver deduro Morre E eles gastam tudo no caçante ainda E os 4 ta full HP e eles give a mais 2 pessoas Mãe eles Eles estão com eles Dragon, Dragon, Dragon É bom, Dragon Jogar mais Jogar mais Jogar mais Eu posso pôr o ulti Sante Cuidado gente Eu não tenho um knockoff Nexos 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 Eu estou acai Nexos Ok, eu vou fuxar o Nexos também Ele não tem o flash Vou pegar ele Você está dando o KK Boa Bom, bom Eu tenho o Leno flash no ulti Não ranta, ranta O well, eles parecem bem mais calmos nesse segundo jogo hein mano Eles parecem bem calminha Eu tenho o flash ok? Não rancos, galera Não rancos Vamos olhar, saque, saque, saque Fique legal, ok Ela tem o KK Eu não sei o que. Vamos lá. Malkai primeiro, Malkai. Vamos me kill. Eu posso pegar esse cara. Ok, vai, vai. Luki White para ajudar. Podemos olhar para terminar? Finish primeiro, finish primeiro. Eu estou olhando. Malkai primeiro, Malkai primeiro. Malkai primeiro, Malkai primeiro. Eu posso usar Zeri. Eu posso usar Zeri. Eu posso usar Zeri, Zeri, Zeri. Eu posso usar Zeri. Ai, ela me charmei para o back. Ok, eu pego. Ari no flash, Ari no flash. Aria no flash. Aria no flash. Aria no flash. Aria no flash. Eles querem colapsar. Eu estou com a minha posição. Eu estou com a minha posição. Eu tenho a minha posição, se vocês gostam de lutar. Vai aqui, eles me veem. Posso dar turn nisso aqui também. Muito bem, muito bem. Obrigado por mim, Cudi. Aurelion, Cacá, Aurelion, Cacá. Aurelion, Cacá. Aurelion, Aurelion. Aurelion, Aurelion, Aurelion. Kaisa, 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 Kaisa! Kaisa, eles vão 저hã. Kaisa, ele tem flash. Não há flash. Não há flash. Não há flash. Não há flash, não há flash. Ai estamos lá apenas na minha posição. Nós ahorramos aqui. Ele vaiqueoscuarlo. Neveolah muito para a minha direitação. Dobro sinal de ..... Meu, não há flash, na minha lateral aqui. Não há flash. police. Aqui nessa fight o Jinkedo mandou muito bem né, tipo ele pegou um flanco perfeito, calou o target, falou vai no Aurélion E o Aurélion morreu sem fazer nada né, sem flashada sem nada, foi bem boa essa fight Alistar está aqui galera, eu sou Alistar, não flash Jinkedo flashou pra aqui, é eu to sentindo o Jinkedo muito bom da mole mano Tipo aqui, esse flash dele vai ser muito ruim agora Flashou, tipo nada a ver esse flash Não caixa, não caixa, não caixa Depois quando ele pegar o reset ele vai tentar um charme difícil Ele tem uma carga da Ush E o Renekton sem fúria não dá dano nenhum Tipo não tem como ele morrer pro Renekton aqui agora Então aqui agora o Renekton no slow, em vez dele só tentar esse charme aqui Ele tem que dar R pra primeiro Tem que dar R, ficar mais perto e tenta o charme depois Tem que dar R, ficar mais perto e tenta o charme depois Tem que dar R, fica mais perto e tenta o charme depois Tem que dar R, tem que dar R, tem que dar R, tem que dar R É, Alistar vai estar aqui Eu estou aqui, Alistar não flash E tem 2c flanks O Renekton vira e ele morre Oh, eles estão fazendo, 6k Alistar... Eu paro eles Kaisa, 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 Kaisa Kaisa, 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 Kaisa Kaisa, Kaisa, Kaisa Não Flasha Já, Kaisa, Kaisa, Kaisa não flash Quero o Flarellion Quero o Flarellion R. Renekton primeiro Kaisa, Kaisa, Kaisa S Como eu ainda tenho R厘 인데 Kaisa morreu, Kurenecton. GG mid, GG mid. GG mid, GG mid. Tem um Aurelio, então... Ele sabe, galera, ele sabe. Você pode vir em qualquer lugar. Eu ainda tenho ult, ok? Cara, 100 e 0 no robô. Eu vou, Aiz, eu vou, Aiz. Nossa, o E do team foi bom aqui. Kaisa, 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 Kaisa. Nice, galera. Vamos, GG. Midway, midway. Kaisa, Kaisa aqui. Cara, nessa fight, olha quantos stack o Aurelio não pegou. Maokai, Kaisa. Ó, 465 stack. 465 stack. Eu vou, eu vou, eu vou. Out, Maokai, Kaisa. Mais o que? Mais o E, esse E vai dar muito stack pra ele, mano. Kaisa, Kaisa, Kaisa. Nice, galera. Vamos, GG. 20 stack, mano. Kaisa, 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 Kaisa. Kaisa, Kaisa. Kaisa, Kaisa. Kaisa, Kaisa. Ok, então. O que? Iiii, aqui o Titã já tiltou, já senti. E é o que a gente tinha falado na transmissão. O Dinkedo só deu B aqui em vez de ficar com o time, tá ligado? Em vez de passar aqui e tentar alguma coisa. Aí o Titã meio que, tá bom então, né? Ó. Ok, então. Olha lá. O que? Ah, tá bom então, né? Eu posso TP no bot. Eu TP no bot, ok? Lucien quer flash, Lucien quer flash? Kill Lucien. Ah, tá bom. Lissing está chegando. Kill, 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 kill. Não tem flash, não? Ok, ok, ok. Solada. Não, Lissing aqui. Sim, eles querem ir embora, mas é ruim para eles. Eles querem ver se que nós fizessemos. E eles procurarem chuncar. Lissing pode chegar no bot. Ah, ótimo. Lissing pode chegar no bot. Lissing pode chegar no bot. Oi, Jinn. Lissing pode chegar no bot. Ah, Lissing pode chegar no bot. Lissing pode chegar no bot. Se você atingar Q e eu atingar Q, apenas die. Eu não acho que eles me conhecem, ok? Ah, não. Ah, eu posso bater. Ah, eu posso bater? Ah, eu posso bater. Só chuncar ele. Muito bom para o bot, ok? Next die. Ok. Eu vou bot, eu posso cober bot. Vou dar em base. Apenas não flash. Apenas não flash. Ai! Lissing! Nice, nice, nice. Puxa o mid. Carma tem TP, ok, galera? E esse Lissing do croc aí, tá essa crocância toda mesmo? Olha o Lucian sem flash. Lucian sem flash, Kaka. Minha ta kill do Carioca. Lissing sem ult, Lissing sem ult, Lissing sem ult. Ele é mid. Tem sem flash, sem flash, sem flash, Kaka. Nice, caralho! Guarde, pôrra! Ok, galera. Lissing sem ult. Lissing sem ult. Lissing sem ult. Olha o Robô. Para o C-jack do Robô aí não dá não, mano. Qual é? Vá para o front. Barron, Barron, Barron. Não flash, não flash. Não flash, não flash. Lissing sem ult. Ressing com Barron. Não tem skill, não tem skill. Vá Barron, vá Barron. Lissing, eu não tenho ult. Carma. Carma pôrra, galera. Não, não, não. Eu posso virar na Karma. Só carrega Karma, galera. Eu vou virar. Karma aqui, carma. Karma aqui. Eu posso flash. Can we do Barron? Can we do Barron? Guys. Eu posso shield, eu posso shield. Tem TP, tem TP. Tem TP, tem TP. Oh, vai TP. Não flash, não flash. Não flash, não flash. Cara, vamos falar a verdade. Essa é a pior série que eu vi o Jinkedo jogar na vida dele, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. 5 segundos. 5 segundos. Eu acho que você deve olhar para o fight, ok? Esse fight é 6 flanks, ITP. Jax é lá. Eu acho que o grupo é só... Olha, Jax é flank, galera. Ah, Lush é low. Lush é low, Lush é low, TP. Lush é low, gente. Espera, Jax, talka Jax. Eu vou, Aizer. Eu posso ir para o Lush, ok? Lush é, Jax, Jax. Lush é, Jax, Lush é, Jax. Lush é 1 HP, Lush é 1 HP. Lush é 1 HP. Clive Titan. Eles estão muito low, ok? Eu vou voltar. Ah, feliz por isso. Caralho, o dano que esse cara atubou. Clive Titan. Pior foi contra Kabum, eu não achei, mano. Olha o dano que o Titan vai dar em outro ataque nesse Lush aqui, ó. Quantas barrinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 600 de dano esse hit do Titan. Wow! Ah, feliz flash. Eu vou matar Karma. Eu vou matar você. Flas, rola. Eu posso matar, eu posso matar. Não flash esse cara. Ah, eu posso matar, eu ganho, eu ganho. Eu posso matar ele. 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 Pode me descer? Relax, relax. Eu não me descer. Ok, pode me descer? Perda, perda, perda. Precisa matar ele. Precisa matar ele. O proc tá em choque, mano. Calma, porra. Nice, porra. Ah, o que nós podemos conseguir? Caralho. Eu posso flash 1 AD, ok? Ok. Ah, Aphelios, Aphelios! Vai! Vai, Aphelios. Nice! Show going, show going. Next time, next time. Nossa, eles timaram perfeitamente o flash do Titan, né? Mas por que a Pain tá lutando faltando 10 segundos pro flash do Titan? É só esperar um pouquinho, não? Vai passar na minha frente, titanzada! Ah, Aphelios, Aphelios! Vai, Aphelios! Vai, Aphelios! Vai, Aphelios! Nice! Show going, show going. Next time, next time. Go, vai, 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 vai! Hey, vai, 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 vai! Oh, eu não tenho o CD Croft. TITANZADA! 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 Vai passar na minha frente, TITANZADA! Ah, rapaz! I need to be... What the f***? Playing Karma for Upper Luffy? He still doesn't get it? What the f***? What the f***? Hard game. Hard game. Ruto! Easy for us, man! Oh, Croc deu uma farpadinha, hein? Karma e Lulu pra ele e ele não consegue carregar? Oh my god. Oh my... Oh my god, KK. Aham. Nossa, que... TITANZADA! O que você tá fazendo aqui, meu filho? O que você tá fazendo aqui, meu filho? O que você tá fazendo aqui, meu filho? O que você tá fazendo aqui? Condição. Aham, parece que você tá fazendo aqui. Oh, Carita! Ah, eu entendi porque que o TITAN não matou aqui, mano. As lanças... A puxada não pegou as lanças, eu acho. Agora, ó. Ele vai estourar aqui agora. O que você tá fazendo aqui? Oh, quando o TITAN estoura a lança, a lança não pega no Redbert lá, ó. Ele gasta o E. E as lanças de lá não resetou. Aham, parece que tem condição. Foi o dano que faltou pra burstar o Tank Engine. Eu começo a mover, eu começo a mover. Eu começo a mover, eu começo a mover. Eu começo a mover, eu começo a mover. Eu começo a mover, galera, vejam? Eu começo a mover, eu começo a mover aqui, ok? Eu começo a mover aqui. Mano, quando o TNOS pegou esse double kill aqui, eu atolei na Loud, mano. O que você tá fazendo aqui? É, eu fiquei ouvindo, então. Carita não tem pressão. Aqui, ó. Quando o TNOS pegou esse double... Boom! Alt Tab, abri a River e... Brrrrrr... Botei. Minha casa na Loud. Nice! Woohoo! Nice, guys! Nice, guys! I have a Mega Nair. No flash, ok? I'll check now. I'm looking Senna. I'm looking Senna. I'm looking to go Senna. No, 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 no. Hit the key for me? Then I'll drop Senna. Then I'll die, guys. Then I'll die. Then I'll die. We kill top, guys. Oh, 1HP, Renata. No flash, Renata. We get top tower. We get top tower. We get top tower. This is no flash. I return, I return. Auto, auto, auto. I can't go. Nice, Roach! Nice! LTP mid, guys! I'm going. I'm going. Robo, he's taking my son. Nice. Nice. This is good. This is good, this is good. This is good, this is good, actually. Hold up, hold up, hold up. Left eye. Left eye. This is good, this is good, this is good. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. We have flash? We have, we have, we have. Oh, but... There's no flash? Just go, just go, just go, just go. Fight, fight, fight. We can't. Did we have a W of the Jinkas here? He's at 100, I think. I'm looking here. This is good, this is good, this is good, this is good, actually. Hold up, hold up, hold up, hold up. Left eye. Left eye. Ah, he lost the W. This is good, this is good, this is good. Wait, 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 wait. Man, if he had W here now... Oh my god, it was his penta. Wait, 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 wait. We have flash? We have, we have, we have. I have the stress. Just go, just go, just go. Fight, fight, fight. We have the ult, Robo. I kill, I kill an Tutan. We can see. Left eye on the W, left eye on the W. Oh, this food from the Red� mage was a mess. It's bad. Bang, bang, bang. GG middle, GG middle, get portal. We can. Yeah, get portal. Get portal, get portal. What you see here. Next road, next road, he has a tower. Bom, vier to 4 seconds. Next road, next. Blue Kalissa? Next road, next road, next road. Oh my god, this is crazy. Oh my god. Não mostrou o zaralho, né? Caralho! Sua mãe não disse isso. Ô, moleque, essa boca suja aí. Foi ruim sim, dog. Sua ult foi uma merda, Redbird. Aprende a ultar direito, dog. Tá? Tankente é fácil, dog.